1891. No final do século XIX, o sistema agropecuário de subsistência passava por uma revolução. Nesse cenário, é criada a Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Logo nos primeiros anos, foram implantadas escolas, institutos agrícolas e fazendas modelo, com destaque para a mais conhecida, a Fazenda Gameleira. Historicamente, a extensão rural nasce em Minas Gerais. Fundada em 1948, a ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural, foi pioneira. Com a oferta de crédito e os processos educativos de extensão, foi possível aumentar a produtividade e inserir práticas de bem-estar social. Em 1975, a ACAR se torna EMATER e hoje está presente em mais de 90% dos municípios mineiros. Na década de 70, o PIPAENG surge como a primeira iniciativa de coordenação e integração das instituições de pesquisa agropecuária. Desde 1974, as tecnologias geradas por meio das pesquisas da EPAMIG melhoram o sistema de produção e a qualidade de vida do produtor. Seus institutos tecnológicos de pesquisa e ensino e suas fazendas experimentais colocam a inovação a serviço do campo, com produtos premiados e reconhecidos internacionalmente. Na história da CEAPA, o cargo de Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi ocupado por mais de 70 lideranças. Com responsabilidade e dedicação, elas conduziram políticas públicas fundamentais para o fortalecimento do setor agropecuário mineiro. Uma dessas lideranças é o doutor Alisson Paulinelli, o primeiro brasileiro a receber o prêmio World Food Prize. Com ideias inovadoras, ele transformaria de vez a agricultura do Estado e do país, fazendo do Cerrado Mineiro um grande celeiro agrícola, capaz de produzir mais e de forma sustentável. A defesa sanitária surge para proteger a saúde pública e garantir as exportações. No início dos anos 60, os departamentos de produção vegetal e animal cumpriam esse papel. Desde 1992, o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, exerce a função de zelar pela segurança dos produtos mineiros e proteger a saúde da população. Entre os anos 60 e 70, a Revolução Verde, por meio da mecanização, do uso de novos insumos e maior disponibilização do crédito rural, rompe diversas fronteiras agrícolas. Um exemplo é o Jaiba, maior projeto de irrigação da América Latina, que fez do norte do Estado um dos principais polos produtores e exportadores de frutas. O país alcança a autossuficiência na produção de alimentos, passando de importador a exportador. Nesse contexto moderno e competitivo, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais completa 130 anos, com muito trabalho, inovação e recordes. Hoje, a CEAPA conta com aproximadamente 300 servidores, além de cerca de 4 mil profissionais de suas vinculadas, espalhados por todos os cantos de Minas Gerais. Em 2020, o Produto Interno Bruto do Agro Mineiro atingiu o maior valor dos últimos 10 anos. A safra de café, produto carro-chefe das exportações, foi recorde. Quando se fala em leite, Minas lidera como principal produtor. Os laticínios têm sido destaque há décadas, com muita pesquisa e tecnologia. Os queijos artesanais fazem parte da tradição gastronômica e cultural de Minas Gerais, com premiações em competições nacionais e internacionais. A bovinocultura de corte, com o terceiro maior rebanho do país, contribui de maneira expressiva para a geração de emprego e renda. O Estado também se destaca na avicultura de corte, suinocultura e produção de ovos. Os grãos registraram em 2020 a maior safra da história. Milho, soja, algodão, frutas, hortaliças e flores são apenas alguns exemplos que expressam a diversidade da produção em Minas Gerais. A forte atuação em várias cadeias produtivas levou a CEAPA a criar câmaras técnicas, hoje 20, como fórum de discussões, debates e propostas dos diversos segmentos, tanto do poder público quanto da sociedade civil. Por meio da aplicação de metodologias como o ZAP, zoneamento ambiental e produtivo, com planejamento e gestão territorial, a CEAPA estimula o uso sustentável dos recursos naturais. Além disso, há mais de 10 anos a Secretaria realiza um importante projeto de revitalização de bacias na Bacia do São Francisco. Produzir mais e melhor, com sustentabilidade, esse é o grande desafio do presente e do futuro. A agropecuária mineira trilha caminhos em direção ao que há de mais inovador. O incentivo às agritex, startups capazes de solucionar problemas de forma mais eficiente e econômica, são exemplo disso. Ao longo dessa trajetória, o papel da CEAPA segue como no começo, sempre ao lado dos produtores rurais mineiros. Parabéns, CEAPA, pelos seus 130 anos! Parabéns, CEAPA, pelos seus 100 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 anos! Obrigado.